Música Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd Hoje eu vou falar aqui pra vocês quais são as estreias Netflix de hoje, 1º de dezembro A primeira grande estreia é a primeira temporada da série Dark Que ela contará a história de 4 diferentes famílias que vivem em uma pequena cidade alemã Suas vidas pacatas são completamente atormentadas quando duas crianças desaparecem misteriosamente Também chega hoje a segunda temporada de Easy Easy segue os mesmos moldes da série Black Mirror que acompanha diferentes histórias em cada episódio E nessa temporada teremos 8 capítulos que acompanharão esse grande elenco com muitas novas histórias Que acompanharão muito amor, sexo, tecnologia e a cultura de Chicago Não se esqueça porque também chega a sexta temporada da série Scandal Que conta mais uma vez a história de Olivia Pope Que adora solucionar problemas especialmente se eles forem relacionados a Casa Branca Dentre esses casos ela procura resolver casos que variam entre a grande comissão popular E os detalhes mais sórdidos na vida pessoal dos políticos americanos E mesmo ela sendo ótima em resolver esses problemas Ela não consegue resolver os próprios conflitos de sua vida Não se esqueça porque também chega esse mês os filmes Happy Family Virando a Noite E também o grande filme de ação O Último Caçador de Bruxas Estrelado pelo nosso querido Vin Diesel Também chega o documentário Voyeur, filme Hired Gun E o documentário também sobre música All Things Must Pass Que é um documentário que explora a ascensão e queda da Tower Records E seu legado forjado pelo seu fundador rebelde Ross Salomon Para quem é muito fã de Madagascar Também chega agora a quinta temporada da série Saúdem Todos com o Rei Junior E não podemos esquecer a criançada Pois chega também em nossa casa especial de fim de ano e Natal com os Storybots Então Terracos Alienígenas Essas são as estreias Netflix de hoje 1º de Dezembro Se você gostou desse vídeo não perca também as estreias Netflix do mês de Dezembro Lá eu detalho para vocês a sinopse de todos os lançamentos que estão previstos agora para esse mês de Dezembro E se vocês gostaram desse vídeo Curtam, compartilhem com seus amigos, acessem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações Transcrição e Legendas por Quintena Coelho